Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco da evolução do meu rosto, né? Desde quando o meu rosto ficou muito ruim e ficou menos pior, que é o dia que nós estamos hoje. Mas o meu rosto, ele teve uma época que ele ficou muito ruim. Tipo, meu Deus do céu, muito ruim mesmo e eu vim contar pra vocês. Tem um vídeo até aqui no canal, onde eu fiz um diário de pele, vou deixar aqui no cardzinho pra vocês poderem ver, que eu conto de um tratamento que eu começo a fazer e o resultado do tratamento ao longo dos dias. Aí eu fiz esse primeiro diário de pele, só que eu não dei continuidade, porém eu dei continuidade no tratamento e a minha pele melhorou muito, mas aí eu vim contar todo o processo, desde o momento que eu percebi que a minha pele estava muito ruim, com fotos, tá? Vou mostrar fotos pra vocês, não se assustem. Eu sempre gostei muito do mundo, sabe? De skincare, cuidados com pele. Então, se você pergunta pra mim, ah, Raquel, você prefere maquiagem ou produtos de cuidados com a pele? Com certeza eu vou falar produtos de cuidado com a pele. Sempre foi uma coisa que eu sempre gastei muito dinheiro. Às vezes eu ia na farmácia e eu gastava, tipo, ah, 300 reais. Só com produtos de limpeza de pele, maquiagem eu nunca, nunca, sabe? Nunca fui muito com maquiagem, porque eu não sabia me maquiar. E cuidar da pele é um pouco mais fácil, tem lá, né? Tem que ter toda aquela rotina, mas é mais fácil do que se maquiar, porque maquiagem é muita técnica e eu nunca tive muita vontade de aprender. Então, eu sempre fiz muito básico de maquiagem. E vou vivendo até hoje. Então, vamos lá. Meu primeiro erro. Esse foi um erro, literalmente, de iniciante. Isso foi lá pra 2014, por aí, assim. Que foi quando eu comecei a acompanhar blogueiras. E me apaixonei, eu achei, tipo, o máximo. E aí foi quando eu comecei a me introduzir, gostar, né? Dessa questão de produtos de cuidados com a pele. E, assim, na época, eu não tinha muito... Eu tinha espinha, mas não tinha monstruosas, igual eu vou mostrar. E manchas monstruosas, igual eu vou mostrar pra vocês aqui. Era uma coisa bem sutil, sabe? Super de boa, minha pele sempre foi boa. Só que o que eu fiz? Nesse meu início, eu acabei comprando um sabonete que ele continha ácido na fórmula dele. E vinha na caixa, ácido, mas pra mim, o que é ácido? Não sabia o que era ácido. E aí, comprei o sabonete. Gente, usei, maravilhoso. Eu, inclusive, indico... Super indicaria, é um sabonete da Vichy. Eu esqueci qual é o nome dele em específico, mas é um da Vichy. E ele é muito bom, esse sabonete. Porém, você tem que se atentar, que se você tá usando ácido, você tem que o quê? Proteger a sua pele. Então, você precisa passar protetor solar. E foi aí que eu pequei. Por quê? Comprei o sabonete, usei o sabonete, amei. Minha pele ficou lisinha. Trouxe maciez pra pele, sabe? Então, pra mim, o resultado tava sendo maravilhoso. Porém, ao passar do tempo, eu vi que eu tava prejudicando a minha pele, exatamente por eu não estar fazendo uso de protetor solar. Então, a minha pele, ela manchou num grau. Mas num grau, ela ficou muito manchada. Porque tinha as espinhas e eu me expondo ao sol, sem uma proteção no rosto. E aí, ela ficou muito manchada. Vou colocar uma foto aí pra vocês verem como que ela ficou. Gente, a minha pele ficou muito ruim, muito ruim. E aí, quando eu percebi que a minha pele estava muito ruim, tipo, tava horrorosa. Que foi que eu procurei a primeira vez um dermatologista. Que aí, ele foi, passou um sabonete. A única coisa que passou. Um sabonete e um protetor solar. Só isso. Juro por Deus. Só passou isso. Um sabonete e protetor solar. Fui pra casa, comprei, né, o sabonete e protetor solar. E fui usando. Eu gostei do resultado, porque tanto o sabonete, ele deixava a minha pele macia. E o protetor solar era bem sequinho, não era oleoso. Então, eu nunca tive experiência com protetor solar oleoso. Porque desde esse primeiro contato que eu tive com um dermatologista, ele já passou um protetor solar que ficava sequinho na pele. Só que, tipo assim, não tava adiantando só isso. Um sabonete e um protetor solar. Não tava adiantando a minha pele. Não tava, tipo assim, não tava vendo melhora na pele, sabe? E aí, eu procurei um segundo dermatologista. Que foi aí quando ela me passou um sabonete e duas pomadas pra eu poder passar. Que eu ia escalando. Que era a Azelan e a Romuskin. Que, inclusive, nesse vídeo que tem aqui no canal, eu mostro ela, explico. E deixando claro, obviamente, que eu não estou aqui indicando. Porque isso aí você tem que ver com dermatologista. E é remédio, né? Pomada é remédio. Então, ela passou esses dois... Essas duas pomadas. Tanto que a Romuskin, eu só conseguia comprar ela com receita. Porque eu acho que ela é antibiótica. Eu não sei exatamente. Posso estar falando besteira. Mas, então, gente, não vai na farmácia e compre. Pelo amor de Deus. Consiste o dermatologista. E foi o que eu comecei a ver melhora. Porque eu fazia, intercalava, né? A Azelan. Eu usava todo dia de manhã. Mas, à noite, eu intercalava. Uma noite, eu usava a Azelan. E a outra, eu usava a Romuskin. E aí, foi que eu comecei a ver uma melhora na minha pele. Em diferença do que tava. Mas, eu ainda achava que ela podia melhorar mais. Né? Passei. Eu acho... Na verdade, quando eu... Eu ficava tirando foto, né? Pra poder comparar o resultado. Mas, eu achava que eu não tava tendo o resultado que eu queria. Aí, eu comprei... Eu acho que eu repus umas três vezes a pomada. E depois, eu parei. Porque eu... Na minha cabeça, eu não tava fazendo efeito. Porém, gente, tava fazendo muito efeito. Vocês vão ver quando eu colocar aqui a foto, né? De hoje, que eu tirei hoje. Só que, assim... Obviamente, eu fiz também tratamento estético, né? Eu fiz procedimentos estéticos. Então, eu fazia limpeza de pele. Eu fazia peeling com ácido. Eu fazia... Tinha uns outros negócios que eu fazia também que continha ácido. E que foi dando aquela descamada na pele. Dando uma limpeza na pele. E, assim... Esses dias... Eu resolvi fazer esse vídeo exatamente por causa disso. Porque, esses dias, eu tava... Pestando o telefone. E aí, apareceu uma notificação... Recordação do Google Fotos. De uma foto minha de 2017. Do meu rosto. Gente... Meu rosto tava muito horrível. E aí, foi que eu fui me ligar. Que, realmente, o meu rosto melhorou muito. Em conta do que ele tava, sabe? E aí, o que eu vi que ajudou muito a melhorar o meu rosto também. Depois que eu abandonei as espumadas, né? Eu comecei a fazer muita máscara de argila. Se vocês me acompanham há um tempo. Vocês viram aí que eu postava mesmo com a cara cheia de argila. Eu usava branca. Que a branca, ela é... Ela uniformiza a pele. Eu usava preta, que purifica. E usava verde. Que... A verde é um detox, eu acho. É porque eu só lembro da branca e da preta agora. Tipo assim, específico, né? Mas a verde, eu acho que ela é meio um detox. E aí, eu usava, né? As máscaras. Eu usava até com chá de camomila. Porque eu li no lugar que fazia bem. E aí, tudo que fala que faz bem pra pele, eu tô fazendo, gente. Isso não é muita loucura, né? Aí, eu vou fazendo. Fazer esses cuidados, assim. Tinha. E aí, eu fui vendo muito o resultado da minha pele. E aí, agora que eu voltei com o canal, eu pensei. Por que não trazer isso? Que é uma coisa que eu gosto muito. Muito, gente. Sério, eu gosto muito. Eu, literalmente, eu gasto dinheiro com produtos de limpeza de pele. De cuidados com a pele. Então, a minha pele de, tipo, 0% ela melhorou em 60. 70. 60, vai. 70, eu acho que é muita coisa ainda. Porque eu acho que ela tem muita coisa pra melhorar ainda. E aí, eu resolvi, né? Trazer esse vídeo pra cá. Porque eu quero trazer esses cuidados que eu estiver tendo com a minha pele. De rotina. Pra cá pra vocês também. Como dica também, né? E o intuito desse vídeo é... Incentiva vocês, né? Porque a gente tem cuidados. Tem rotinas com tantas outras coisas. Muitas das vezes você tem uma rotina com treinos. Tem uma rotina com alimentação. O que também ajuda muito. Mas a gente acaba negligenciando o cuidado com a nossa pele. Então, assim, estou aqui também para incentivar vocês. A criar essa rotina de cuidados com a pele. Que eu acho muito mais importante do que qualquer coisa. E até mesmo maquiagem. Porque às vezes as pessoas não cuidam da pele. Tem uma pele extremamente oleosa. E aí, ah, passou a maquiagem, resolve. Não resolve. Porque se a sua pele também estiver horrível. E você passar uma maquiagem. Não vai adiantar nada. Então, você tendo uma pele bem cuidada. Você vai sair... Você que gosta de se maquiar. Sai toda maquiada. Então, vai ficar muito melhor a sua maquiagem. Sem contar também que a alimentação. Ela também atinge super a nossa pele, né? Então, se você costuma comer muita comida gordurosa. Lanches. Essas coisas. A sua pele vai ser muito oleosa. Porque é o que você está consumindo. Que é o meu caso. A minha pele é um pouco oleosa. Exatamente por causa disso. Eu como muita besteira. Mas eu dei um tempinho agora. Confesso. Eu não estou comendo tanta besteira. Lanches. Essas coisas, sabe? Eu estou comendo mais regradinho. Acredito que eu vou melhorar. Beber muita água também faz muito bem para a saúde. Tá? Muito bem para a saúde mesmo, gente. Então, consumam água. Vamos aprender a hidratar o nosso corpo. De dentro para fora também. Não só de fora. Para fora. Porque, para mim, luxo é você sair sem maquiagem. Estar com um vício bonito na pele, sabe? A pessoa olhar para a tua pele e falar assim. Nossa, que pele bonita. Hidratada. Estar com um vício bonito. Gente, isso para mim é luxo, né? Você saber maquiar disso e daquilo. Isso para mim nunca foi importante, sabe? Agora, ter uma pele bem cuidada. Eu sempre fico olhando para a pele das pessoas e fico assim. Gente, que pele bonita. Ou às vezes, meu Deus, que pele horrorosa. E eu achando que a minha pele está alta. Então, assim, resolvi e vou trazer vídeo de produtos que eu esteja usando. De dicas, de produtos baratos também. Porque, no momento, eu não estou podendo gastar muita coisa. Então, a gente vai ter que ir ali, né? Se adaptar do jeito que a gente pode. E aí, eu aproveito também para pedir para vocês colocarem aqui nos comentários. Sugestões do que vocês querem ver aqui relacionado a cuidados com a pele. Ah, Raquel, indica produto baratinho. Indica produto de... Indica uma rotina de cuidados com a pele de até 50 reais. Indica loja. Indica, sabe? Ah, qual os produtos favoritos que você está usando? Coloca aqui. Escreve o que vocês querem ver. Que eu quero saber o que vocês querem ver. Porque aí fica até mais fácil também de eu vir trazer o que vocês querem. Porque eu estou aqui para servir vocês. E é isso, gente. Esse vídeo veio porque eu queria começar, né? Mostrando para vocês a evolução do meu post. Então, vocês viram aí como o meu rosto começou lá. Quando eu comecei a usar o sabonete, ficou uma nota dó. De meu Deus do céu. E aí, depois, conforme ele foi piorando e melhorando. E hoje. Eu tirei essa foto hoje. Exatamente hoje. Depois que eu saí do banho, eu falei assim. Pedi para o Rafael tirar. Eu tirei aqui a foto do meu rosto, por favor. Então, essa foto foi de hoje. Desse dia que eu estou gravando. É 29 de outubro. Então, assim. Espero que vocês gostem. Tá bom? Curta muito esse vídeo. Deixe seu comentário do que você quer ver aqui relacionado a cuidados com a pele. Lá, me segue lá no Instagram também. Lá, eu deixo sempre avisado quando sai vídeo novo. E aí, também pode ser que eu mostre algumas coisas lá. Coisa que vocês já curtam. Que não precisa fazer um vídeo aqui para o canal. Pode ser que eu mostre lá para vocês. E é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Tá bom? Vocês não esquecem de se inscrever aqui no canal. Vou ficar muito feliz, gente. Se vocês se inscreverem aqui no canal. Eu estou com a meta aí de chegar a mil inscritos, gente. Estamos em 420. Então, vamos aí, ó. Vamos correr. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem curtinho, né? Mas é... Só para iniciar. Conta a pé. Porque vai vir muita coisa legal aí, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.